É isso aí galera, começando mais então um mapa aqui nessa semifinal da Alienware Liga Pro Gamers Club do mês de abril É o segundo mapa dessa semifinal entre FURIA e EAGAME O primeiro mapa foi para a equipe da FURIA, então o mapa era da Mirage, mapa de escolha deles E agora Inferno, escolha da EAGAME, para a gente ver se acaba por aqui, se a FURIA consegue 2x0 Ou se teremos então o terceiro mapa na Trainer, olha só um X1 aqui no FACA, o ZQK vence E vai ter a opção aí de escolher o lado que quer começar a equipe da EAGAME, então escolhe o lado CT E vamos para o jogo, eu sou o XRM e estou aqui com o XAMP Salve XRM e clã, tudo certinho, vamos para o segundo mapa, primeiro vencido pela equipe da FURIA E vencido bem, vencido com confiança, vencendo, impondo o jogo, venceram, impondo o jogo Desde o lado contra-terrorista e agora eles começam lá do TR, né Vamos ver se a equipe da EAGAME consegue desempenhar um jogo melhor, XRM Porque esse aqui é o mapa de escolha deles Esse aqui é o mapa em que eles venceram a equipe da FURIA Na última final dele é o EAGAME Pro Gamers Club, inclusive por 16x8 Então eu espero aí um bom mapa, um mapa melhor do que vi anteriormente jogado pela equipe da EAGAME Vamos ver o que vai acontecer Ainda não rolou nem as compras da equipe da FURIA A partida pausada, ainda estão estudando o que fazer Agora sim Relógio contando E bora que bora, XR É isso então, bora para o jogo É o segundo mapa entre EAGAME e FURIA SPORTS Nessa semifinal de Alienware, Liga Pro Gamers Club do mês de abril É a famosa final antecipada, né A mesma partida que foi a final da última temporada EAGAME levou vantagem, agora a FURIA tem a chance de aplicar aqui essa revanche, né Vamos ver se eles confirmam Já saíram na frente, agora vem em FURIA aqui para uma entrada no pistol Pelo NIP, hein Tem mais um jogador aqui pelo campanário Já encontrado, já eliminado pelo Vinho O SPACA vai para cima Mas toma aqui na jaca do XAND 4 contra 4, vai ter pressão para cima dele Leva mais 2, que que é isso, XAND? Meu amigo, brilha demais Leva 4 no round XAND me carrega assim no meu pad Que animal, que monstro Parecia que ia dar ruim para ele Mas ele se virou muito bem ali sozinho, hein, XAND? Que isso, hein Call da FURIA Avança meio e NIPA Call do XAND Vem na minha que eu derrubo 4 Pelo amor de Deus Segurou a passagem da equipe da FURIA por completo Garantiu esse pistol aí Bastante segurança para a equipe da EA Mas olha, XRM Eu, particularmente, tomaria um pouco de cuidado Em mencionar uma final antecipada Porque a equipe da C4 venceu a EA e a EA Nos últimos confrontos, viu? Com certeza a C4 está chegando muito bem Mas acho que... Ah, cara, não tem como, velho Não tem como A EA e a FURIA Elas se enfrentaram aí Nas três últimas grandes finais Que tivemos no cenário brasileiro Foi EA e FURIA Então, realmente São as duas equipes que chegam aí Com todo o favoritismo A C4 está há muito tempo aí Brigando, né? Está chegando sempre Mas ainda não conseguiu Essa vaguinha numa final, né? Se eu não me engano, nem final Eles ainda não chegaram, né? É, e a equipe da Neo Blue Na fase de grupos Venceu a equipe da FURIA É por isso que eu vou dizer Exato Ah, com certeza Ah, mas fase de grupos é fase de grupos Eu assino embaixo, viu, Xang? Apesar de tudo isso que você falou Para mim é final antecipada, sim Mas sem querer tirar os méritos Da equipe da C4 e da Neo Blue Sem dúvida Eu já opto Eu sou um pouco mais contido Eu coloco como favoritas Vamos dizer assim Mas vamos ver se jogar Vamos ver, vamos ver Você que é camaroto no cemitério Conseguiu buscar o primeiro Vai levar mais um, não O Arte faz a troca Três contra três Olha só o perigo A equipe da FURIA garante O plantio da C4 O Yuri já pegou ali uma MP9 E o diretor automático bugou Agora sim Estamos na câmera do Arte Aquele que tenta marotar Com apenas seis de vida Só o pó da rabiola O BLD vai chegar por cima Vamos ver se o Arte vai estar ligeiro Para isso São os três jogadores da IE Para fazer essa entrada juntos Vamos ver se vai dar bom O Arte está ouvindo barulho Levou mais um É trocado Mas o Spaka também Busca o dedo, Yuri Fecha a conta A FURIA Confirma aqui esse ponto Logo na sequência Depois de ter perdido o primeiro É um a um A partida já começa como, Xander? Hum, assim não, IEGAME Assim não Assim vai ficar complicado para vocês Era um round forçado Da equipe da FURIA do outro lado Não pode deixar essa passagem do meio Com tanta facilidade Tinha bombas para trabalhar Para atrasar o avanço da FURIA Naquela região Não fez A FURIA ganhou todo o domínio Do Bombsite da A E jogou bem Jogou bem posicionada Na Aferplante Garantiu um a um Vem melhor a armada nesse E tem possibilidade de passar a frente Ó, a FURIA Reverte a situação aqui na partida Quem sabe passa a frente no placar Mas do outro lado A equipe da IE Ainda com jogadores Muito perigosos Pistolas muito perigosas também ZQK de scout Então ainda nada definido Duken já leva o primeiro Vini consegue a troca para cima dele Traz para o 4 contra 4 E agora vamos ver se o Xande vai querer avançar Ou não Enquanto o Vini É quem vai já fazendo ali a smoke Para a base CT O Xande vai ser bloqueado por ela E a entrada para ver Agora facilitada Vai rolar um pezinho Vamos ver O Xande já estava ali por cima Na verdade, né? Busca o Vini O Cacerato faz a troca novamente Deixando num 3 contra 3 A C4 vai sendo plantada O ZQK está ali pela igreja Vem chegando o jogador também pela banana Mas ainda bem distante O BLD E a FURIA com vantagem bélica Já bem posicionada Não deve vacilar, né? Vamos ver se eles garantem Cuidado, Spaka puxando o Smoke ali No momento crucial Mas consegue recuperar a K47 a tempo Para finalizar o BLD E aí aparece o Delpone Toma mais uma vez Na nuca ali no crânio Na verdade E o Yuri finaliza o ZQK Então é ponto da FURIA 2 a 1 Jogando pertinho Jogando na vantagem aí do armamento A equipe da FURIA conseguiu boas trades ali na entrada Depois restaram os jogadores de backup Os três jogadores do Bombsite Down Primeiro a chegar ali o Zequinha Mas não conseguiu dar dano A Smoke acabou Matando a sua posição da base CT E depois quando conseguiu a tag Já era tarde demais A equipe da FURIA já no afterplant Bem posicionada Conseguiu garantir o ponto Agora vem o eco da equipe da IE É possível 3 a 0 3 a 1 na verdade Para daí sim voltar o armado Da equipe contra-terrorista Então agora o SPACA ali pelo meio Já encontra vários oponentes A equipe da IE Não tem muito o que fazer no round Tenta ali uma coisa em conjunto Para quem sabe ter mais chance Mas o ART leva dois ali de MAC-10 Garante uma graninha Mas entrega também então uma arma Para a equipe da IE Que obviamente não vai ter interesse em salvar Mas uma kill aqui com essa MAC-10 Já deixa mais interessante o próximo round É uma grana boa ali Que pode ajudar bastante na compra Mas parece que o Delboni Então ganha de brinde essa MAC-10 O ZQK estava muito miado E aí o Delboni vai para cima O BLD é pego aqui pelo Yuri com tranquilidade E aí vamos ver se o Del vai achar alguma coisa Ou não aqui no round Parece que a FURIA também não quer dar muitas chances Vem a Bang Quem sabe ali para o Vini partir para cima Não fica ainda bem recuada a equipe da FURIA E é isso Não tem interesse nenhum A equipe da FURIA de partir para cima Sabendo né Fazendo muito bem a leitura Econômica do round né Sim MAC-10 do outro lado O próximo round é armado Vai dar uma Duas kills para o cara Para quê? 1200 de grana Para quê? Perder duas armas ainda Foge pela banana Ganha um ponto Deixa o cara com essa MAC-10 Ele vai fazer a troca No próximo round E o ponto está na mão 3x0 Jogou safe Jogou certo A equipe da FURIA Após mais um round Para o bomb site da B Agora é hora Daí é Ficar esperto Nesse bomb site Porque eu duvido muito Que a equipe da FURIA trabalhe por aqui XRM É bem provável que trabalhe mais Pela região no meio Por já ter vencido Dois rounds por aqui Então segura um pouquinho as bombas Trabalhe aí com um pouquinho mais de calma Gasta no timing certo Olha O Xande manteve a MAC-10 Então aí já ficou um pouquinho interessante Então Avanço vai rolar aqui pela banana O ZQK já está de AWP A bang é boa O ZQK está cravado Vem o strafe do Art Ganha informação O ZQK vai tentando recuar O Art solta o spray Dá muito dano para cima do Xande O ZQK volta a cravar o pixel Pega o mais fica muito cego Trocado pelo Vini E agora um 4 contra 4 Tem jogador meado dos dois lados O Xande ali com apenas 8 de vida E o Vini com 14 de HP 4 contra 4 E o round ainda em aberto Round B é aberto nesse momento Só o Xande no bombsite da B é perigoso Por isso o Dukin já vai fazendo a rotação A C4 está um pouco longe A equipe da FURIA vai gastar um tempo Para fazer a captura da marmita Está lá para botar no bombsite da A Bem provável É por onde vem se encaminhando a equipe da FURIA Tem bastante bombas para trabalhar Tem smokes para fazer a passagem E vai ser por aqui mesmo Então fake Junta pelo bombsite da B Para fazer a entrada num 4x2 A partir do round está nas mãos do senhor Dukin Ou brilhe ou o round vai por água abaixo É porque o Xande está muito mirado O Dukin vai ter que bater no peito Vai ter que chamar a responsabilidade Nesse momento Tenta marotar na Smoke Tenta surpreender Muito próximo dele o Xande também A entrada vai acontecendo O Dukin está ouvindo esse barulho todo O Yuri vai se aproximando aqui na brecha da Smoke Vamos ver se vai estar esperto Busca o primeiro em cima Leva o segundo embaixo o Yuri Abertura sensacional 3 contra 2 A C4 vai sendo plantada ali pelo Vini A Fúria vai ficar numa nice aqui Para confirmar esse quarto ponto Aí é Já nem quer saber de tentar o retake Champ O Yuri acabou completamente ali com a defesa da B Esse é o problema do mapa da Inferno XRM Se você tem um CT em 4x4 contra os TRs Os TRs tem facilidade em se reagrupar E jogar um 4x2 É o que geralmente acontece Por isso quando acontece isso Eu opto geralmente por botar 3 jogadores Em um bombsite E o outro fazer o avanço na ponta Se o cara da ponta morre Você tem a leitura de onde é a entrada dos TRs Se os TRs escolhem um bombsite Onde tem 3 jogadores A defesa é possível Num 4x2 como foi agora Acontece isso daí O Art muito miado Não consegue fazer nada E o Dukin é trocado na sequência Na base CT FURIA 4x1 E a quebra econômica da equipe E a game é notável É rapaz Da FURIA bem demais O Yuri Realmente vem se destacando bastante Já não é de hoje Uma bela abertura Um belo round aí Para confirmar então Esse quarto ponto E a equipe agora Daí é Em grana no banco Vem ali para um Um forçado né Comprar tudo o que tem Mas ainda consegue um bom round Apesar do ZQK apenas de scout O Xande apenas de famas E o Dukin só de ump Tem vários utilitários Tem defuse kit Então ainda um excelente round Vamos ver Cacerato ali por cima no tapete O Delboni fica marcando da areia O Yuri é quem vai agressivando ali pelo meio Junto com o Art né Um de cada lado Chamando atenção Soltando seus disparos Tentando fazer com que a IES Se movimenta e se preocupe bastante Olha a sua banguizinha perfeita O Art vai na caça Vai buscar Toma muito dano Acertou o disparo ZQK Mas também fica ali com 7 de vida O Yuri vai para cima e finaliza Está preocupado O Xande pode acertar Ali ali de lado É o que ele faz o Xande 4 contra 4 O Art mar... Oh! Que isso! Que balinha para cima do BND O Delboni consegue responder Levando o Cacerato Mas agora fica muito miado E pode ser pressionado O Art fica esperando a aproximação Está ouvindo barulho O Xande nem esperava Já tomou na testa E agora cai também O Delboni É só o Duque Contra 3 o Art Jogo demais Primeiro para chamar atenção E tirar muita vida Do ZQK Depois aquela balita Atravessando a Smoke E agora marotando O Art realmente A gente viu ele lá na Mirage Marotando na janela Por diversas vezes E aqui também Na marotagem Ele garante uma vantagem E praticamente o round Para a equipe da Fúria Ele funciona como um coringa No lado TR da equipe da Fúria Ele é sempre aquele cara Bem posicionado Que garante uma kill de rotação Ou a trade O XRM A gente viu aí no exemplo Que ele foi para cima Do jogador Que estava na base CT Se eu não me engano O ZQK Conseguiu a eliminação E depois se posicionou muito bem Realmente o Art Muito bem posicionado Consegue as eliminações Ali com tranquilidade Como foi o exemplo Ali para cima do Xande Que estava totalmente vendido Na biblioteca Bem posicionada A equipe da Fúria Consciente Faz a passagem Pega os dois jogadores Que estão na areia Plante no bombsite da A Tem jogado muito bem A equipe da IE Está no momento XRM Fazer um domínio meio Faz umas HES lá Tenta um dano Faz um avanço na banana Tenta um domínio Um pouco mais avançado A equipe da Fúria Está soltando Isso não pode acontecer A equipe da IE Gastou as bombas Um pouco cedo demais Naquele armado Rapaz Situação complica O armado agora É muito ruim Da equipe da IE O Delcone já foi eliminado Xande Vai buscar uma kill Mas vai ficar complicado Para ele sobreviver Escapar Já tinha por ali O Vini E o Yuri também Muito maroto Ali numa posição Que não esperaria Jamais Ali o jogador da IE E aí então Quatro contra um O Vini já entrega Sua posição Não finaliza O Vini E é punido Por isso 6x1 A Fúria Perdeu o pistol Mas depois do pistol Só deu o Fúria Olha a grana Que o Spak A taxa XRM 15,800 Já chegou no limite Ali do dinheiro O Vini Também está quase lá Então a gente Viu a economia Bem sólida Da equipe da Fúria Confronto na banana Vantagem do armamento Totalmente favorável Para os meninos Da Fúria 6x1 no placar Vão soltando Cada vez mais Começa a acontecer Isso daí A IE começa a gastar As bombas muito cedo É uma atrás da outra Ainda tem um minuto E meio de round E vai gastando bomba Vai tentando O domínio das regiões Está assustada Que a equipe da IE Precisa de um pause É rapaz A equipe da IE Precisa desse round Desesperadamente Agora começa muito bem Porque o Duque Levou primeiro O BLD Marotou E deu o bot Ali para cima do Arte A Fúria também Ficou um pouquinho Desplicente Esse avanço ali do Arte Foi demais Duas Molotovs Na Smoke Agora da equipe da IE A vantagem No 5x3 Tem tudo para vencer o round ZQK busca mais uma kill E está com o round bem na mão Pois é Pois é né Agora sim 5x2 Round tranquilo Aí para IE A Fúria Não vai ter muito o que fazer Dessa vez A entrada vai acontecendo Lá para B A gente ainda fica preso Aqui na câmera do BLD Agora sim O Spaka gastando a Molotov Já avançou ali o Xande Para também não ficar preso Ali nessa segunda smoke E agora Olha só a entrada No pezinho O Yuri vem chegando É no team play Que a Fúria vai tentar Dominar esse bomb Mas já Dão a volta Aparecem indecisos E vão perdendo muito tempo Os jogadores da IE Vão se aproximando né Demoraram de Oh O Duque acertou Ali o jogador No meio da fumaça O BLD Pode aparecer a qualquer momento Fica preocupado ainda Com o caminho de rato Só esperando O Delboni É quem está muito preparado Aqui também O setup aqui Da equipe da IE Só esperando Mas o Delboni perdeu A paciência Foi para cima Eliminado Ainda assim A equipe da Fúria Não tem tempo Para vencer o ponto É a IE Confirmando então 6x2 no placar Não vai ter 7x1 não Eles sabem Da economia Do outro lado E por esse motivo Nem vão para cima Não precisa de quebra Econômica nesse momento Interessante para a equipe Da IE Realmente solidificar O seu dinheiro E ganhar os rounds Consegue o segundo Nesse momento Após uma boa defesa Ali no primeiro momento Do bom site da B E também da região do meio Um pouco assustada Principalmente na região do meio Vi duas molotovs No meio da Smoke Uma comunicação Bem simples Ali para fazer o domínio De bombas Daí sim Sacramental round Vamos ver se a IEA Se recupera aí Na emoção E bota essa partida aí Para trazer mais emoções O ZQK já vai buscar O primeiro tiro Muito rápido Ali do Zequinha Sai na frente A equipe da IEA E agora Diferente Daquela partida Na Mirage Eles podem tentar Voltar para o jogo Já com um placar Não tão horroroso Se eu não me engano Lá estava 10x0 Alguma coisa assim Quando a IEA Começou a pontuar Na Mirage 11x0 Pior ainda Aqui ainda Um 6x2 E se a IEA Começar a pontuar Agora em sequência O jogo ainda Fica muito interessante Vamos ver Lembrando que é o pique deles Aqui do lado CT Eles podem pontuar Ainda bastante Nessa primeira metade O Spaka vem abrindo Pouco a pouco O Duken Tá cravado O timing Foi cruel para o Duken O Spaka aproveita 4x4 O Yuri agora Chegando na maciota Tem o BLD ali Pelo Nip Vem a Bang A entrada pode acontecer A incendiara Não foi certa Ele viu a passagem do primeiro E agora Já são dois no bombe Ele consegue encaixar O Belo HS Para cima do Yuri 4x3 Vantagem numérica Da equipe da IEA O BLD ainda Pelo smoke O Spaka Vem se aproximando O Delboni Tá esperando a passagem E o jogador no cemitério Encontrou o Spaka Caindo da areia Consegue mais esse abate 4x2 30 segundos Do relógio Tá complicado Pra fúria O BLD eliminado Cai também O Delboni Olha só a dupla Cacerato e Vini Dois excelentes jogadores Mas do outro lado também Xande e ZQK Que combate Que momento do jogo Sensacional aqui Pra gente ver Só 4 monstros Aqui em ação O Xande chegando Pelo palácio Pode tentar marotar Pode tentar surpreender O ZQK vai esperando A movimentação Do seu companheiro O Cacerato fica esperando A passagem no Xuxa Aparece por cima Mais um HS Mais uma eliminação Pra ele Agora É o ZQK contra dois Vai ficando sem tempo A fúria não dá cara O ZQK Não tem mais o que fazer Vai sair correndo O ponto é da fúria Reverte ali Uma situação Completamente Desvantajosa A Xamp E a fúria Vai mostrando aí Toda a sua cautela Sua experiência Sua precisão Pra vencer esse ponto Eu acho que o erro Ficou duas vezes Nas mãos do BLD Ele errou duas vezes XRM A primeira Foi a Molotov Se ele faz a Molotov No Xuxa Ele consegue ajudar Bem mais o Yuri Por ali Mas mesmo assim A equipe da fúria Conseguiu o domínio Do bombsite O BLD acertou Matou um jogador E recuou Falou Se vira Yuri Faz o que dá Yuri marotou Dentro da smoke Pegou um jogador Que caiu areia Foi trocado na sequência BLD Na tentativa de ajudá-lo Errou a segunda vez Pegou o Cacerato Em cima da caixa Totalmente vendido Se assustou Errou o spray Cacerato matou Virou 2x2 Aí o round veio Pra equipe da fúria Na afterplug Dava Pra ter trazido esse round A equipe da IE Por um detalhe Esse ponto não veio E olha esse round Como é que vai A equipe da fúria Dando muito dano O Arte Finalizou ali Um no meio da smoke A TV consegue marotar Mas só leva um Ainda dá bastante dano Mas a equipe da fúria Já fica Aqui num 4x2 A entrada acontecendo Lá pela A e pela B Ao mesmo tempo A IE Gaming Faz a aposta E vai dar o combate Lá na A Mas a C4 Ficou ainda com o Spaka Só esperando a informação Qual bomba está liberado E aí parece que os dois Estão bem tranquilos O Xande Já foi capturado O Spaka faz a passagem Lá pra B Que realmente está Completamente Vazia E aí então a fúria Num 4x1 Vai confirmar Esse oitavo ponto E jogar a IE Gaming Aí num round econômico Agora Tiveram a sua economia Resetada E aí realmente Complica demais No lado CT É realmente tomar um reset Agora com o avanço Tapete da equipe da fúria Surpreendendo os jogadores Da IE É complicado A fúria está com o banco Lá em cima O Vini já está fazendo Drop Porque Ele precisa gastar O seu dinheiro Para poder ganhar mais Oito a dois Com essa grana A equipe da IE Tendo que fazer Três rounds armados Vencer três rounds armados Porque é o que a fúria vai ter Caso perca dois Está bem complicada a situação O kill do Spaka Avanço para cima do Zequinha Oh Quer outra? É balaça do ZQK Para cima do Arte Mas toma uma HE ali E dá muito dano Para cima do ZQK O BLD consegue Ali um strafe de um lado Aparece do outro Finaliza o cacerato Em cima do telhado E agora A vantagem numérica É da equipe da IE Ainda em aberto Um round que parecia Muito complicado O Yuri vem chegando Ali pelo tapete O Delboni vai marotar Dentro do bombe Quem sabe A IE não consegue Um pontinho Que seria muito importante Para eles Não só Pontuar Mas também Em guardar algumas armas Quem sabe É Vamos ver como a equipe Da fúria se porta 3x4 Desvantagem numérica Os caras Do outro lado Não recuperaram armamentos Porque É complicado Você está cravado De pistola XRM Você busca o maquil Como foi o exemplo Do Zequinha na banana E recua Você sabe que vai vir a trade Yuri entra no tapete agora Surpreende E o bombe da A Está totalmente vendido 3x3 E o ponto Ainda vai vir Para a equipe da fúria É uma fúria Já garantido Para a gente Da C4 A equipe da IE Realmente não tem Muito o que fazer Vão tentar salvar Essas pistolas É isso mesmo Parece que A opção é essa Hoje também Sinceramente Não tem Muita outra opção Tem uma arma na banana Então pode ser isso O Zequinha busca Aquela primeira A K47 na banana Que ele fez a eliminação E é o que dá para fazer A equipe da IE Gaming Dessa vez no 4x4 Apostou no bombsite da B Botou 3 jogadores E o isolado No bombsite da A Acabou sendo surpreendido Por ali Na jogada do Yuri Agora Todo mundo aqui no pezinho Para tentar salvar A areia Acontece Tranquilo aí Estou no ponto Da equipe da fúria É muito dinheiro Para trás Eu tenho que mencionar Isso novamente ZRM Economia está muito sólida A equipe da IE Não vai ter dinheiro Para comprar Apenas o próximo A fúria está conseguindo Impor o seu jogo Eu acho que já passou Do tempo da IE Fazer o pause Tentar fazer um avanço Banana Mais agressivo Nos armados Não adianta fazer Com pistolas Tentar fazer nos armados Também Tentar se soltar mais Pelo tapete TR Lógico Tem sempre a marcação Do Vini Então Uns posicionamentos Diferentes Como é um exemplo Do BLD Aqui Pois é Nem subiu ali Pelo Kogu Pegou um pezinho Aqui Conseguiu subir Sem se expor Olha o Vini Aparecendo Só a cabecinha Ali só A boina Do boneco O ZQK Finaliza Sai na frente Sai na frente Equipe da IE É que tem apenas Dois jogadores armados Mas pode ser Mais um Mais um 4K Situação complicada Mesmo Na tradução Tá jogando Tá jogando demais Por enquanto Pra IE A equipe da IE É melhor Nesse mapa Nesse mapa Mas não Tá conseguindo Jogar Nessa Nessa Situação Aqui Olha só O maroto do Xande Na Smoke Leva dois jogadores Pode levar o terceiro Vai passar de lado Pra IE O Vini Consegue encontrar Ali de AUG De SG Melhor dizendo O jogador na brecha Oh Que isso Vini Alguém passa aí A limpa no programa dele Porque não Tá certo não Embalaça no meio Do Smoke Vaquixote Tem que ficar de olho Porque o Vini Realmente Tá jogando demais Com o SSG Mas não é de hoje 3 contra 2 O Delbone Vai pedir o plant Só a nuca Do jogador Ali Aparecendo O Delbone Garante o abate Dois contra dois E agora Ainda Com chances de Reverter a situação Aqui a equipe Tá aí É Delbone E Duquen Duquen de AWP Fica meio cego Yuri Vai se aproximando Mas faz a passagem O Cacerato Marota Ali na nilba Da banana O Delbone Vai aparecer na mira dele Cacerato não perdoa Dois contra um Só o Duquen de AWP Tá cravado Sabe da posição do primeiro O Cacerato só se mexe Só chama atenção Aparece Finaliza Joga muito KSC É o Caça-Rato É a revelação do ano 11 a 3 A Fúria Agora Resetando mais uma vez A economia da IE Para esse último round Kaique e Caça-Rato É isso mesmo XRM? É o famoso Caça-Rato O CR7 do Global É louco Pelo amor de Deus Realmente tá jogando fino Mais um 2x2 Bem jogado Interessante O pezinho da equipe da IE Conseguiu aqui O Leo Delbone Mas depois perdeu A posição Ele deveria Cair dali mesmo Valorizar Para jogar o 2x2 A consciência Do Yuri XRM Em aproveitar A oportunidade de Bunting Que ainda tinha Um Smoke Base CT Em que ele poderia Fazer a Molotov 3D E botar no chão Foi excelente Foi o que venceu No round Além do Caça-Rato É isso hein Caça-Rato Tá jogando muito A equipe da Fúria inteira Tá jogando demais O que o Vini Também fez no round É bom Olha só ele Mais uma vez Que bala Com o sem scope Ele usa essa SG Essa AUG E o Yuri Também hein Uma só O Nabalita Para fechar então Essa primeira metade 12x3 Mesmo placar Ali da Mirage Não foi não O Jump Sim sim Foi isso mesmo Mais um Atropelo Vou te contar hein Passaram o carro Novamente Dessa vez No lado TR Estão sendo superiores Voltando aquela questão Lá do mapa XRM Eu acredito que a IE Tem um mapa Muito bom No mapa da Inferno Um mapa que eles Sentem confiança Um mapa em que eles Foram campeões Para cima da equipe Da Fúria Mas nessa ocasião Aqui O CT não está encaixando Está realmente Complicado A equipe da Fúria Toda está on fire Está jogando Está jogando fino Realmente É isso Dia de Fúria Realmente Por enquanto Porque A equipe da Fúria Não vai dando chance Para ninguém Olha só o Xande Agora Balança para cima Para cima do Vini Vamos ver a IE Tentando se recuperar Precisa demais Desse pistol A gente sabe Que eles tem potencial Para virar esse jogo A gente sabe Cada um desses jogadores Tem potencial Para garantir Praticamente sozinho Um ponto São cinco monstros Na equipe da IE Escolhidos a dedo Para formar essa seleção Mas por enquanto Hoje Não vai dando bom A equipe da Fúria Vai levando muita vantagem Mas vamos ver Agora é a chance deles A entrada acontece Tem pezinho O Arte Leva o primeiro Mas é trocado imediatamente Tem jogador Maroto Ainda no fundo do Bomb No escanteio Cacerato Não consegue impedir o Plante Na verdade impede Mas não elimina Spaka leva o BLD Mas agora a vantagem É da equipe da IE Sozinho o Yuri Finalizado Eliminado ZQK confirma 14 Opa 14 não 12 a 4 No placar É realmente 14 Tem um 4 ali Mas é o 4 Da equipe da IE Precisava Precisava desse Pistol XRM A equipe da Fúria Não conseguiu segurar Os avanços ali Pela região da Manana Uma entrada bem simples Uma entrada A gente vê bastante Apenas no Smoke Vai CT Vamos na mira Vamos na vontade A equipe da IE Tem ainda de vencer Está indo para cima Não precisa acreditar Ponto a ponto Round Round Vamos ver como Aí não Aí não Mas que balita Spakagode Spakareca Spakalenda Do cenário Aí de scout Já fazendo estrago Aí na frente A equipe da Fúria Num round Eles fizeram isso Na primeira metade Perderam o pisto E venceram na sequência O forçado Vamos ver se Mais uma vez A equipe da Fúria Vai garantir Um round desses A IE Não pode permitir Não pode nem dar chance Precisa de uma recuperação Muito boa Aqui na partida A Duken Já faz Smoke Ali do Nip Tudo indica Uma entrada Ali pelo Xuxa E o Art Já está aqui De scout Também para se defender LD fica ainda Pelas costas A C4 Vai voltando Agora E a game Só apronta Ali um fake E já vai se encaminhando Para uma entrada Para B Agora com 50 segundos Vamos ver se a Fúria Vai manter Três jogadores Ainda aqui na A Ou se vai rodar O Coringa Por enquanto Cacerato Spak Para segurar A entrada da B Essa scout Do Spak É perigosa Para essa primeira passagem Aqui O primeiro jogador Precisa de uma banguizinha Ou chegar pulando A bang vem O Cacerato Fica ali por cima O Spak Errou o primeiro disparo O Cacerato Está mirado Leva um Mas é trocado Pelo Xande Agora Vai ter pressão Ali o Spak Vai ficar ruim Para ele O Delbone Já leva E agora Três contra três Bomb dominado A equipe Da Ié Pode garantir Deve Precisa Desse quinto pontinho E o Niven Chegando pela banana Que isso Bala certeira Bala na jaca O Xande Fica sem bala Toma também Na testa É só o Delbone Três contra um Está de AK-47 A C4 plantada Para ele Leva o primeiro Olha só o Del Na tentativa do Clutch Mas muito mirado O Vini Finaliza A Fúria Confirma Treze a quatro No forçado De novo O Xamp Se repete A história Da primeira metade Que timing Que timing O Yuri veio pelas costas O Vini também conseguiu O Vini veio pelas costas Pela banana O Yuri também conseguiu A eliminação ali Pelo 3D Facilitou demais Entrou num crossfile Num timing muito ruim No 3x3 A entrada da equipe da EA Ficou boa Era uma entrada Em que a equipe da Fúria Estava cravada Lá do escurinho Com o Spark E com o Cacerato Virou um 3x3 After plant O problema foi O maldito do timing Para a equipe da EA Não deu A Fúria garantiu Mais um ponto A EA força tudo Força a vida Agora Se chegar o décimo quarto Vem o décimo quinto Passa o carro Fecha a conta E bora para a final Final que vai se aproximando Muito da equipe da Fúria Tem aqui vantagem bélica Para esse round Que pode garantir O décimo quarto ponto Para eles Fica muito encaminhada Realmente essa vaga Para a final O Arte aparece Dá uma estrifada Mas toma na jaca A balaça do LD A entrada fulminante Agora da equipe da EA Ali pelo Nip O Yuri vai marotar Vai buscar um Pode ficar de lado Mas ainda levou o Duque Meu Deus Conseguiu perceber a posição Leva o terceiro Meu Deus do céu Yuri O que você fez No round Jogou demais O Cacerato agora Para levar o LD O Delbone sozinho No Bomb Com 28 de vida 2 contra 1 A C4 ficou pelo tapete A equipe da Fúria Na vantagem numérica O Delbone Tem uma M4 Tem Molotov Tem Flash Colette 2 Mas só 28 de HP É muito pouco A seriedade do time da Fúria Que não dá cara Que espera ali o clique Espera qualquer informação Antes de se expor Para não dar nenhuma chance Para deixar ali O Delbone Com o mínimo de tempo possível O Spaka Olha onde está marcando Muito atrás O Delbone realmente Não tem informação nenhuma Vai clicar agora Vai plantar C4 Vamos ver como é que trabalha A equipe da Fúria Então Nesse 2 contra 1 Nessa tentativa De clutch Delbone por dentro do Bomb Vai fazendo a movimentação Para o Xuxa Pode pegar uma posição interessante Agora o Del O Spaka vem chegando por cima Vai pegar ele de ladinho Completamente desprevenido Round tranquilo O Yuri Brilhou demais Xamp 14 a 4 Para a Fúria E que eu vou mencionar O Yuri é um ótimo jogador XRM 3 eliminações Por ali Garantindo 14º ponto Depois foi só tirar a cara Deixa os caras Botar a bomba no chão Vamos jogar o After Plunge Com a posição do Spaka Spaka vem pelas costas No passinho do volante Não precisa trocar a arma Vai fazer barulho Para que vai de ump mesmo Faz eliminação 14º ponto na conta A 2 de passar para a final A equipe daí é força Novamente Consegue 800 de bônus Aí do Plunge Mais 1 e 900 do Losbonos Segundo o Defuse Da equipe da Fúria Encaixou mais um Sim XRM É rapaz Quem diria O Yuri ali Ele pegou a primeira kill Beleza A segunda Eu nem entendi Como é que ele pegou E ainda sobreviveu No disparo do ZQK ali E buscou a terceira kill Impressionante O que fez o Yuri No round E a equipe da Fúria Confirma aí Esse 14 a 4 Realmente É um dia Inspirado aí Da equipe da Fúria A grande equipe Daí é também Que a gente sabe Do potencial Inclusive Nas últimas 3 finais Que tivemos Entre essas duas equipes A IE venceu duas E a Fúria Só venceu uma Então Tá na vantagem ainda Porque isso aqui Não é final Isso aqui é semifinal Então Tá na vantagem ainda A equipe da IE Nesse resultado De finais Mas é a Fúria Vencendo aqui Esse confronto importante Valendo o Vaguinha Na final da Liga Pro De abril O Cacerato leva o primeiro Mas é trocado O BLD vai pra cima É o Duken Quem confirma aqui O pra cima do Spaka Ficou ali no meio do caminho Recupera a WP 4 contra 3 E a Game ainda acreditando Num possível comeback Tá difícil Mas é possível O BLD Fica aqui por baixo Vai dando o pezinho Pro seu companheiro A câmera Fica no jogador errado Mas ainda assim A Fúria já desistiu Eles Não tem grana no banco Né Champ? E vão aí optar então E salvar esses três armamentos Pra tentar ainda no próximo Quem sabe um bom Uma boa compra A casa caiu ali Com o Cacerato e o Spaka Foram perdendo a posição Aos poucos O domínio Com bombas Smokes Flashbangs por cima Molotov pra atirar de posição Na entrada da equipe da EA Foi excelente Se vierem mais rounds Como esse Ainda tem a possibilidade Da EA recuperar E trazer esse jogo Ao equilíbrio Novamente Mas tá bem complicado A decisão da equipe da Fúria Foi a melhor possível Salvar essas duas armas aí É o ideal nesse momento Dá pra fazer até uma compra ali O Yuri pra algum companheiro Famas Bota no chão E vamos pra mais um armado Se perdesse aqui Faz um eco E daí sim Volta o armado novamente Então novamente A equipe da Fúria Tem muita gordura a queimar Se perder um Dois rounds Ainda vai ter Possibilidades De juntar o econômico Pra daí sim Quebrar o porquinho E voltar pro armado Pra fazer Apenas Dois rounds Então vamos lá Porque A equipe da EA Precisa continuar Nessa pegada Precisa continuar Pontuando Por enquanto Foram só dois rounds Aqui nessa segunda metade E nenhuma sequência Isso que é o pior E agora BLD Pezinho interessante O Art também Avança na Smoke Vai querer subir Ali na madeira o Art Vamos ver Se essa vai ser a ideia O BLD faz barulho Aqui caindo O Art deve ter escutado Já está ali pela árvore O BLD pode ser pego de lado A qualquer momento O Art marotou demais E pode acabar com o round Busca o primeiro Mas na sequência Trocado pelo Duke Cacerato aparece Pra trazer de volta A vantagem Pra equipe da Fúria 4 contra 3 4 contra 3 E QK Tá tentando acertar Os disparos ali No meio da fumaça O Xande Vem fazendo a marcação Ali pelo meio É a Fúria já Garantindo Então essa vantagem numérica 4 contra 3 Esse que pode ser Realmente Aí o round Pra confirmar Esse match point E jogar E é game Aí num round Tudo ou nada Olha só o brechinho Aqui o Yuri Vai tentando aproveitar O Xande Muito esperto Com a possibilidade Mas o Yuri O timing perfeito Pra aparecer No momento exato E finalizar O jogador 4 contra 2 Agora Realmente Sem querer tirar Os méritos Da Fúria Que são totais Mas tá contando Também com a sorte Em alguns momentos Mas é aquilo A sorte acompanha Os campeões Não tem jeito É sem dúvida E essa daqui É uma semifinal Que vale como uma final Você mencionou Que tá 2x1 em finais O sentimento É de final XRM Agora a entrada Vai ser pra B Mas não tem mais tempo É só marotar O Cacerato Impedir o play Do CQK Não consegue plantar No último segundo KSC Caça-Rato Aparece Confirma Então Matchpoint É a Fúria Querendo acabar Rápido Rápido Com essa semifinal Aqui quem sabe Em 16x5 Bem posicionado O Cacerato Pra finalizar Botar mais um Pontinho aí na conta 10 matchpoints Dificultou Deveria ter limpado O bombsite ali A equipe da E-game Já não tinha tanto tempo Ficou muito passiva Ali pela região da banana Eu acredito que o Art Poderia ter marotado Até mais A equipe da E-E Acabou caindo Numa trap Mais 1.3 Hs banana Redomínio banana Agora da equipe da FUN Interessantíssimo Mas não encontraram Ninguém por ali A equipe da E-E A trabalhar mais Pelo tapete da A-E Então Equipe Da E-E Vem pro tudo ou nada Comprar tudo que pode E tem que acreditar Olha só o Yuri Maroto Vai pegar o primeiro Na passagem Na verdade Trocado ali Marotou Mas não aproveitou Yuri O LD Consegue Então essa aqui O Xande fica muito miado A FURIA A FURIA não A E-Gaming Sai na frente Então nesse round Importantíssimo Pra eles Mais uma vez É complicado Fala aí Todos daqui em diante Todos Valem a vida A situação Tá frágil Tá fragilizada Da equipe da E-E E olha como a FURIA Trabalha Três jogadores Bom site Dá é da maneira Que eu gosto XRM Na desvantagem numérica Quando você testa em quatro Bota três A Um banana avançado Se o cara da banana Pegar informação Ele tem bomba Ele atrasa É o caso agora Do Spaka Tem uma flash Caso ele spot Algum jogador Faz uma eliminação Flash e recua Chama alguma Algum companheiro Pra rotação Se ele perder a posição Opa Aí sim Spakão Trouxe pra Um 4x4 novamente Se ele perder Essa posição aqui XRM Aí dá pra salvar As três armas Do bom site Da A Mas o Spaka Já começa Finalizando ali O ZQK Já trazendo Pro 4x4 Avançou O Arte Completamente Errado O Delboni Leva o cacerato O ZQK Já foi Pra vala Já foi Pra cova E agora O Spaka Consegue Meu Deus Impediu o Plante É só tirar Cara o Spaka Vai garantindo Tempo Meu Deus do céu O Spaka O Spaka Aparece no momento Exato Pra dar o bote Garante a pesca No jogador Plantando Confirma Vitória O round Já parecia Garantido Pra equipe Da IE Mas aí Realmente Apareceu O Spaka E confirmou 16x5 Vitória Da Fúria 2x0 O primeiro Finalista E confirmado Dessa IE É o Erliga Pro de abril Essa é a típica Jogada Em que o cara Marota XRM Fez um avanço Fez a leitura Muito bem posicionado Isso daí É jogada De mérito Do Spaka Não é de mérito Da equipe da IE Que num 3x1 Não imaginava Nunca passaria Pela cabeça Que o Spaka Estaria tão perto Pra fazer a eliminação Do Plante E depois tirar a cara Deixar os dois caras Dentro do bomb site Vendidos Pra droparem Os seus itens E acabar Sacramentar a partida Aqui pra equipe da Fúria Merecidamente Pra que adiar Se o Spaka Pode marotar E fechar a conta Em 16x5 Garantindo a vaga Pra final Parabéns A equipe da Fúria Vai enfrentar Neo Blue Ou C4 Game Segunda semifinal Acontecerá no dia 2 De maio Às 22h Rapaz Do céu Spaka O que que se aprontou Ali Spaka Minha Nossa senhora Por essa eu não esperava E a equipe daí É também não Sensacional Então pra acabar Realmente Com muita Propriedade Aí Com realmente A Fúria Mostrando toda A sua força Então a gente Agradece demais Fala aí Xampi Quero agradecer O KNC Aqui ó Eu não sei Eu acho que é fã Do Kacerato Porque ele usa Kacerato Deve ser irmão Acho que é irmão Tem o Eu acho que é irmão dele Kauan Serato Acho que é Kauan Serato Alguma coisa assim Acho que é irmão dele Então é irmão dele Que eu tenho adicionado Aqui na Steam Parabéns Ele acertou o placar Desse segundo mapa Tava conversando com ele Aqui rapaz Que isso É isso Realmente Show de bola A equipe da Fúria E muito bem garantida Essa sua vaguinha na final Lembrando que Quarta-feira agora Dia 2 Tem a outra semifinal Entre Neo Blue e C4 Obviamente Como eu já ia mencionando Era a final antecipada Porque eram as duas Grandes equipes favoritas Mas do outro lado Vêm duas equipes Que estão aí Também surpreendendo A Neo Blue Surpreendendo muito Mais recentemente Mas a C4 Uma equipe Muito boa Que há muito tempo Vem ficando aí Em terceiro Quarto lugar Em praticamente Todo campeonato Que aparece Sempre buscando aí Suas vagas Nas principais competições E olha Tem que ficar de olho Tem que tomar cuidado Porque essa equipe da C4 Tá muito encaixada A Neo Blue também Vem chegando muito forte Então realmente É mais uma semifinal Pra gente acompanhar Na quarta-feira Entre duas equipes Que podem tentar arrancar Esse título aí Da Fúria Nessa Liga Pro Mas enfim É isso Muito obrigado A todo mundo que assistiu A gente espera vocês Então na quarta-feira Pra acompanhar Essa outra semifinal Valeu a todo mundo Parabéns pra Fúria E é nóis galera Um abraço E até a próxima Falou Tchau